Então, essa semana nós estivemos realizando, até agora há pouco aqui, as apresentações da Semana Parropilha. Então, todas as turmas, do turno da manhã e também do turno da tarde, estiverem bastante envolvidos com essas atividades. Ontem de manhã, nós estivemos com as turmas da manhã, elas realizaram o café campeiro, hoje também realizaram uma teada e hoje à tarde também as turmas da educação infantil. E primeiro, segundo, terceiro e quarto ano, também todas as turmas estiveram realizando apresentações, danças e outras atividades relacionadas à tradição gaúcha. E é muito importante essa valorização da cultura rio-grandense, começar desde pequenos, não é mesmo? E conhecendo mais a nossa história. Isso, então as profs também, já em sala de aula, vêm realizando durante todo o ano letivo esse trabalho e hoje a gente viu isso de forma muito concreta aqui, sendo realizada nas apresentações. Muito bacana ter visto isso. Um dos responsáveis pela Semana Parropilha no município, Lucas Mota, fazendo visitas nas escolas. É isso mesmo, Lucas? Seja bem-vindo ao Lagoa TV. Muito obrigado, Silvana. Exatamente. Muito boa noite a todos. Estamos fazendo várias visitas nas escolas municipais, prestigiando as programações internas, que nesse ano a Semana Parropilha 2022 teve como comissão organizadora 16 entidades. E dentre elas está a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, fomentando toda essa programação nas escolas e com os alunos do nosso município. Por isso, estou muito grato e muito feliz de ser bem recebido pelos diretores, pelos alunos, escutando, Silvana, várias histórias. Várias histórias como do pequeno Lucas, de 5 anos de idade, relatando como é bom ser gaúcho, que aprendeu a dançar com a sua mãe, aprendeu a laçar com o seu pai e tem a diversidade gaúcha na sua casa e também na escola. E nós acreditamos, aproveitando e deixando uma mensagem, que o tradicionalismo gaúcho pode ser uma das ferramentas principais de construção da nossa cidadania. Então, que sejamos aí e usamos, no bom sentido, o tradicionalismo como uma ferramenta propulsora da formação de cidadania em nosso município. Por isso, a gente está muito feliz com o resultado e aproveitando, convidando a todos que prestigiem a programação da Semana Parropilha, principalmente o nosso desfile temático e campeiro, na próxima terça-feira, dia 20 de setembro, dia de todos os gaúchos, a partir da 1h30 da tarde, lá no Altar da Pátria, Silvana.